Música Criatura Divina começa mais um Taí Para Todos ao vivo aqui na tela da Band. Olha só, hoje eu estou recebendo Rita Silvestre, que é representante da Bio Estratos. Olha, agora resolveram colocar musiquinha, olha que chique, ó. Amanda Machado é uma dermatologista e Monique Vasconcelos, uma maquiadora, que agora já tem carteirinha de Taí aqui na tela da Band, né? Olha só, criatura. Gente, o que aconteceu? Abaixa o som, abaixa o som, fazendo favor, abaixa o som. Isso, problema ao vivo, né? Acontece, né? Olha só, nós iremos falar sobre a Bio Estratos. Os convidados, né? Os cuidados com o cabelo na alta temporada e a importância do autocuidado. É isso mesmo, meu amor. Mas antes eu tenho um recadinho da Iiso para você, que por sinal está fazendo fervo acontecer na nossa região. É isso mesmo. Eu vou falar da maior empresa de mobilidade elétrica da nossa região. Presta bem atenção. Conta aqui para o Taí, ó. Quanto você está gastando com o seu combustível? Quanto você gasta com o estacionamento? O IPVA, os aplicativos de transporte. Eu acredito que isso chega no mês, R$ 600. Isso, durante todo o ano, pode chegar até R$ 7 mil. Criatura divina, presta bem atenção. Isso é muito gasto. Para de gastar essa fortuna, porque eu vou te apresentar uma solução perfeita. Aliás, ela é linda, moderna, sofisticada, assim como eu e meus convidados aqui na tela da Band. Eu estou falando da nova scooter elétrica da Iiso, que é essa daqui, ó. Y500. Está bom para você? Com ela, você está livre de quê? Da gasolina, do etanol, do diesel, do GNV, que o preço está lá nas alturas. E, inclusive, você também fica livre do emplacamento. É, livre do IPVA e da habilitação também. Você sabe por quê? Eu vou contar. De acordo com a nova resolução do CONTRAN 996, datado do dia 15 de junho do ano de 2023, todos esses itens você vai ficar livre. É isso mesmo. E tem uma promoção aqui no Taí para Todos. Ela custa R$ 10 mil, mais aqui no programa. Ela passa a custar R$ 6.990. Falando o que viu aqui no programa, você paga esse preço em 12 vezes sem juros. É uma bagatela, meu amor. Lembrando que a Iiso tem loja onde? Na cidade de Barra Mansa, em Resende, e em breve na Vila Santa Cecília, na cidade de Volta Redonda. E tem mais um detalhe, viu? Se você mora em Angra dos Reis, se você mora na região dos Lagos, na região serrana, sem problema algum, porque ela é entregue em todo o estado do Rio de Janeiro. Faça o seguinte, mande uma mensagem agora pelo 24-981-06-1996. Está bom? Compre agora e dê tial a gasolina. E você já sabe, se não foi Iiso, esquece criatura divina. Está bom para você? Beijo, beijo, beijo. Então nós vamos de bate-papo agora, porque o verão chegou e a Bio-Extratos manda no mercado com produtos maravilhosos. A gente gosta disso. Boa tarde, meninas. A Amanda está estreando aqui na tela, né? Olha, dermatologista. E nós vamos começar com você. Olha só, com o aumento das temperaturas, aliás, está um calor lá fora, graças a Deus, nós estamos no ar-condicionado. Olha só, com a altura das temperaturas, piscina, praia, todo esse ferro que vocês gostam de fazer, aliás, os homens também, né? Aumentam também a procura de tratamentos intensos para os cabelos, né? Sim. Por que que aumenta essa procura? Porque, né, piscina, praia, sol, aí as pacientes chegam no consultório, doutora, elas chegam às vezes depois. Estou com o cabelo ressecado. O posto já está estragado e algumas piscinas contém muito cloro ainda, né? E aí, cabelo já foi. Mas a gente até fala, não é só o cloro da piscina, a água do mar salgada também. Justamente. Faz, né, a própria radiação do sol. Então, assim, a gente orienta os pacientes antes, mas aí eles vêm depois, já com o cabelo ressecado e tudo. Aí a gente orienta a importância de um protetor térmico antes, uma hidratação, né? Porque, assim, o paciente entra na piscina e aí esquece de hidratar depois e antes. A gente orienta a entrar na ducha antes, depois, depois entra na piscina, quando sai, passa novamente o hidratante. E a mesma coisa com o mar. Agora, esses produtos, esses produtos mesmo, por exemplo, o sal, ele, qual é o mais agressivo ali? O sal ou o cloro? Os dois. Os dois. Mesmo patamar. Depende porque tem piscina que tem mais cloro. Então, assim, né, mas a água salgada também danifica os cabelos. E tem alguns cabelos, gente, a gente repara de vez em quando, né, que ele fica com um tom meio esverdeado por causa da... É, a danificação é muita, acha que não, mas acho que a própria pessoa não repara, mas quem está de fora, fala assim, gente, tem um tom estranho naquele cabelo. É o próprio, é o próprio. É o super do cloro, da piscina, da água salgada que transforma esse cabelo mais esverdeado. Eu já fiquei igual o Hulk. Olha, a bonica já detonou o cabelo, já falou que ficou com o Hulk. É importante, assim, a hidratação. Paciente, depois que vem com o cabelo verde, a gente consegue melhorar bastante. O tratamento é uma hidratação. Até a Rita vai mostrar o produto. É, eu tenho pra falar com a Rita, mas eu acho que, na verdade, Amanda, as pessoas precisam se conscientizar do antes, né? Do antes. Já ir, já com ele, pra não correr esse risco aí da danificação. Protetor térmico, protetor com UV também pra radiação antes e hidratação antes e depois. Então, assim, as pessoas já tem que ir preparada pra não ter esse... Outra coisa, sair dali, enxaguar imediatamente e tornar a hidratar. Sim. Sair, ducha, né? Porque tem que tirar essa água e hidratar. Tá, agora pra você aqui, Rita, ó. Quais os produtos da Bio Extrato você recomenda para as agressões causadas pelo excesso do calor? Então, a gente tá com o queridinho agora, que é o nosso acidificante, é o spray mais brilho, que ele já faz esse tratamento também de regulação do pH, porque todos esses danos, principalmente o nosso cabelo loiro, que já tem uma agressão muito, né, muito intensa do descolorante, então ele é um acidificante que vai ajudar nessa regulação do pH, vai ajudar também pra desembarassar melhor, né, essa proteção, então ele é um produto que a gente tem indicado bastante. Fora que a gente tem o creme de silicone, que é o nosso campeão de vendas, que ele também tem filtro solar, então ajuda bastante nessa proteção e faz toda a diferença. Ô, Monique, você já trouxe centos anos no mercado, já... Eu não vou te perguntar quando... Isso, já, já, quando que iniciou? Não, você já tá consagrada, pronto, acabou. Consegui uma agenda dela. Isso, é complicado, né, porque as pessoas acham que não, mas tem muitos maquiadores por aí que não tem essa mão, porque segunda-feira não trabalha, não trabalha, assim, sábado, domingo, feriado. Ô, Monique, o cabelo em si é uma alta combinação, é uma moldura do rosto, mas aí entra você, porque o rosto também precisa estar muito bem preparado pra que essa moldura não fique desconecta, não é isso? Com certeza, até porque quando a gente fala em produção, eu não digo somente a maquiagem, né, é todo um conjunto. Por exemplo, quando a gente pensa numa noiva, é o vestido com os acessórios, a maquiagem, o cabelo, então, querendo ou não, como você disse, o cabelo é uma moldura. É, é verdade. Então, ele bem tratado, ele cuidado, ele alinhado, faz a diferença no resultado final da produção. A certeza. Rosto, os cuidados básicos, diários, eles dizem respeito não só no quesito acabamento da maquiagem, textura, acabamento, mas até durabilidade. E aquele cuidado básico de limpeza, hidratação, uma vitamina C, enfim, essa área é a da Amanda, né? É a da Amanda, que a gente volta nela. Eu faço, sim, toda uma limpeza, uma hidratação ali na hora, mas aquela que a gente faz em casa, aquele cuidado básico, é esse cuidado que ele vai ajudar na hora do... Que vai ficar conservando a pele bonita, né? Exato. Deixar pra última hora. Só porque vai numa festa, agora eu vou fazer uma make. Não, não faz nem mais. Olha só, tem recadinho aí, gente? É isso? Já tem recadinho? Então, joga aí na tela. Deixa eu ver o primeiro da tarde de hoje, que é da Cláudia da Cidade de Volta Redonda. Olha só, que tarde maravilhosa com Julinho Maraça e Gutenberg na sexta. Adorei. Tá aí, te adoro. Beijo, beijo. Realmente, né? Foi um sucesso, foi uma tarde deliciosa aqui na Terra da Band. Simplesmente que a gente faz isso com carinho pra você, que me deram essa super audiência aqui, tá? Obrigado, viu, Cláudia? Tem mais aí, meu amor? A Cíntia da Cidade de Macaé. Oi, tá aí? Boa tarde, querido. Quero desejar uma ótima semana pra você e toda a sua equipe com muita saúde e paz. Sucesso e sempre no seu caminhar. Beijo, beijo, beijo. A Recíproca é verdadeira pra você também, viu, Delícia? Beijo, beijo. Tem mais aí? Cátia da Cidade de Rio de Janeiro. Boa tarde, meu querido. Tá aí, como sempre, muito estiloso e alto astral. Grande beijo pra você. Adoro o seu programa. Obrigado, Cátia. Delícia. Beijo, beijo. Não tem mais não? Já é intervalo? É isso mesmo? Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos faturar? Ó, vamos faturar. Eu vou pro intervalo e eu volto com mais. Tá aí para todos aqui na Terra da Band. Fui. Fala comigo, Criatura Divina. Foi um intervalo rapidinho e eu já estou de volta a contar aí para todos com mais um recadinho de economia pra você. Criatura Divina aqui no Solar é a solução que você precisa. A empresa oferece projetos de energia solar, instalações para painéis solares, carregadores para veículos elétricos também. E mais o quê? E uma ampla gama de serviços para te atender, tanto na sua residência como no seu comércio também. Aliás, todas as suas necessidades. Quer entender melhor? Assista o VT. Roda aí, produção. Nossa empresa nasceu do espírito empreendedor de três irmãos. Alisson Aquino, Cleiton Aquino e Julian Aquino. Determinados a fazer a diferença, os irmãos Aquino mergulharam nos estudos sobre energia fotovoltaica. Assim nasceu a Aquino Solar, uma empresa comprometida em fornecer soluções de energia sustentável e de qualidade. Com muito orgulho, apresentamos nosso novo espaço. Aqui, ofereceremos treinamentos especializados e uma ampla gama de serviços para atender às necessidades dos nossos clientes. Tá bom pra você, meu amor? Agora eu vou te contar onde fica a sede da Aquino. Fica na Avenida Dr. Francisco Vilela de Andrade Neto, número 301, na cidade de Bahamas. Agora, pra maiores informações e orçamentos, é muito fácil. Entre em contato pelo telefone 24 992 31 7837. É simples assim. Tá bom, Delícia? Olha só, chegou o recado aqui do Mano Gel, até mandou uma foto que ele tá assistindo. Cantor Mano Gel, ligado no Taipara Todos, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Obrigado pelo excelente programa no meu lar. Obrigado, viu, querido? O Caio e a Tamires também lá do Galpão, mandou fotozinha que estão lá almoçando. E todos assistiram aqui também na tela da Band. Beijo, beijo, beijo. Eu tô com saudade de vocês aqui na tela. Vem pra cá, vem mostrar as novidades aí do Galpão, porque eu tô sabendo que tem. Não faz a linha Galinha Manca não, tá, Caio? Eu te conheço, tá? Você pode vir pra cá, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Vamos seguir de conversa agora aqui, porque já tem produtos novos no mercado. E aí, a gente gosta do fervo, né? Eu quero falar dessa linha cor-de-rosa que você falou ali, que é o que mesmo ali, ó? Mais brilho. É, esse é o spray. Esse é o spray mais brilho, tá vendo? O selador de cutícula, que vai ser um dos produtos chaves, assim, pra poder tá fazendo essa proteção no fio. Tanto antes, né? O da praia, da piscina, como no pós também, pra fazer essa estabilização do pH, principalmente pro cabelo louro, descolorido, ruivo, né? Todo esse cabelo que sofre agressão química. E o outro que a gente tem é esse óleo de argã, também, que ele serve também pra proteção do suor, que a gente, às vezes, não se preocupa com a proteção do suor da academia. Nós, mulheres, ítimos, que somos, né? É. Então, ele cria esse fio... Eu acho que ela quis, eu acho que ela quis, eu acho que ela quis debochar do meu cabelo, gente. Ao vivo aqui na tela da Band. A Rita não é esse doce de candura, não, viu? Ela tá debochando do meu cabelo, tá bom? Então, ele cria esse filme protetor, né? No fio, pra poder também não tá absorvendo o sal do suor. Também é um agressor. Agora, por falar, vamos dar só uma pausazinha? Por falar isso em suor. Existem pessoas que, além de suar, né? De suar bastante, a pele ainda também é oleosa. Não é porque ela tá só exposta ao sol que aparece o suor. A pele já é oleosa. Tem que ter um outro produto pra fixação da maquiagem? Vamos lá. Porque muitas pessoas perguntam, principalmente pele negra. Tá aí, vamos lá. Pra maquiagem não existe receita de bolo. Não existe. E aí, o que que acontece? O erro tá injustamente em não prestar atenção em cada tipo. O que que aquela pele apresenta? Por exemplo, a pele mais oleosa. Eu tenho uma pele bem oleosa, eu tenho poros dilatados. Nós precisamos fazer um preparo totalmente diferente. Pra que essa pele aguente. É como se fosse uma selação. Exatamente. A gente tem que ter uma selagem mais preparada. Os hidratantes que a gente utiliza tem que ser hidratantes mais leves. Porém, o grande erro tá em achar que pele oleosa não precisa hidratar. Não precisa de cuidados. E muito pelo contrário. Até uma pele oleosa, se ela vai pra maquiagem e a gente não faz o preparo, a gente não hidrata. No meio da festa. Ela vai ficar feia. Fora que, com esse excesso de oleosidade, ela pode começar a abrir, enfim. E aí a gente não tem uma durabilidade tão legal. Tá. Agora eu vou falar da mesma coisa ali. Porque como eu tenho a pele oleosa e sou negro, e por isso que eu tô falando essa pergunta. Há produtos hoje no mercado muito específicos pra esse tipo de pele, né doutora? Fala ali na 3 ali. Sim, tem produtos específicos pra pele oleosa, mista. A gente, o paciente chega no consultório, a gente tem que saber, a gente pergunta, olha, você tem uma pele como oleosa? Porque assim, na primeira consulta a gente não consegue falar, ah, é oleosa, mista. Mas a gente já vê quando o paciente vai sem maquiagem, né, sem nenhum produto, que a pele é mista, que é oleosa. Nem todo produto pra pele oleosa vai dar certo com aquela pele oleosa, né. Vamos supor, tem paciente que tem pele oleosa, o outro também tem, mas aquele produto que deu certo com aquela pele oleosa não deu, então assim... Mas por, tem algum motivo? Então, muda a marca, muda o produto, então assim, por mais que é orientado pra pele oleosa, não deu certo com um, deu certo com o outro. Então mesmo com todos os outros ingredientes, tem pele que absorve mais, tem pele que absorve menos. Isso acontece também na maquiagem também. É isso aí que você... É essa selagem que você tá falando. Esse momento de preparo pra maquiagem, ele nunca pode ser corrido. Você sempre tem que dedicar, por exemplo, eu atendo de hora em hora, uns 10 minutos eu dedico a preparação de pele ali, limpeza, hidratação, sempre hidrato a região dos olhos, que é uma região muito fina e geralmente possui linhas, sempre hidrato os lábios. Então você tem que ter esse cuidado. Por quê? A maquiagem, ela é uma soma, né. São vários detalhezinhos pra no final você atingir aquela expectativa. E o preparo da pele é tudo. Fundamental. É fundamental. Eu sempre digo que não adianta nada um olho preto esfumado maravilhoso ou cheio de glitter ou aquele delineado na régua, se a pele não estiver bonita. Agora faz uma pele bonita. Passa um batom e ó, você tá preparada. Fui. A pele é fundamental. Isso. Vamos lá. Aí, isso tudo que a Monique tá explicando acontece também ali na raiz do cabelo. Oleosidade também ali. Oleosidade também. É, as pessoas acham que não, 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 não faz diferença, mas faz. Faz, total diferença. E a mudança de temperatura, igual a gente tá falando agora pro verão, né, a gente sua mais. Aí, paciente que não tinha cabelo oleoso, passa a ter um cabelo oleoso. Quem tem, vai ter mais ainda. Então, assim, tem shampoo específico pra oleosidade do cabelo. Hoje tem cérum, tem muitas, né, muitas indicações novas. Cada dia vem produtos novos. Eu falo até assim pros representantes. Calma. Cada dia uma coisa... Eu não consigo gravar todos. Acompanhar. Acompanhar. Mas, assim, tem sim todo um tratamento pra... Até porque se o paciente não fizer esse tratamento, ele vai desenvolver caspa, vai desenvolver certas doenças, dermatite seborreica, queda, né, queda. Vai desencadeando tudo que não... O que uma mulher não quer para o cabelo? Tem paciente que vem com queda capilar porque tá com o cabelo oleoso, não está lavando todos os dias, acha que não pode lavar, não tem orientação. Fala assim, ai, doutora, não tô lavando porque tá caindo muito. Aí fica com o cabelo mais oleoso, vai, né, aquela nola. Nós vamos falar nisso na volta do intervalo, porque eu já pôr aqui pro intervalo de novo. Eu quero falar sobre banho quente, banho frio, se isso interfere também. Tá bom? Se você tiver pergunta, já sabe. 998287070 é o telefone direto da nossa produção. Criatura divina, dois palitos e eu tô de volta na tela da Band. Fui! Foi o intervalo rapidinho, né? Eu já estou de volta, quando tá aí para todos aqui na tela da Band, com um recadinho. Inclusive, tem um aqui, gente, que vocês vão adorar. Olha, olha aqui, meninas. Boa tarde, parabéns pelo programa e pelo seu profissionalismo. Como o protetor solar é importante para a proteção da pele, não deveria ser subsidiado, pois está muito caro e a população mais carente não tem acesso. É o Domingos Resíduo, na cidade de Volta Redonda. Nós já vamos falar isso aí. Vamos falar com os fabricantes para reduzirem o preço, tá bom? Olha só, mas tem recadinho aí também, gente? Tem, não tem? Ó, o Roberto Navarro, de Campo dos Goitacazes. Boa tarde, tá aí, eu não perco um programa, sempre com grande audiência. Forte abraço. Obrigado, Campo dos Goitacazes. Obrigado, Roberto Navarro, tá bom? Tem mais aí, fazendo favor? Elane Cristina, de Barra Mansa. Boa tarde, meu querido. Manda um abraço para o meu filho Diego, daqui da Vila Independência. Estamos assistindo você. Beijo, 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 beijo. Beijão para ele. Tem mais aí, criatura? Daniel Campo dos Goitacazes. Boa tarde, meu amigo. Meu amigo está aí. Você sempre arrasa muito. Parabéns e sucesso. Eu gostaria de saber qual creme e shampoo é indicado para homens. Aí, depende. Joga lá para a Rita. Aí, depende muito também. Ele tem que fazer uma análise, não tem? Nós temos a linha para homens, especificamente, porque ela é mais balanceada. Igual o Manda estava falando. O couro cabeludo do homem, geralmente, é mais oleoso. Tem uma tendência maior à caspa. Então, eles desenvolveram uma linha, né? A gente tem até mais de uma. Tem um que é anti caspa, anti queda. Tem o 3 em 1, que ele já é com creme de barbear, porque é bem prático. Aí, depende do homem. Se ele quer praticidade, o 3 em 1. 3 em 1. Ele tem grisalhos, né? A gente tem um grisalhos que vende muito, porque ele tira aquele amarelado, aquela oxidação. E realça, né? Aliás, né? Homem de cabelo e barba grisalho, quando é bem cuidado, é um luxo, né? Tem esse pessoal. Ai, fulano. Nossa, mas ele aparenta que está velho. É porque você não entende, queridinha. Você não sabe escolher os grisalhos maravilhosos. Tá bom pra você? Dei a dica, né? Então tá, tá bom. Ó, respondendo então, Daniel. Daniel, o 3 em 1 é o mais recomendado pra você, tá bom? Tem alguma coisa mais específica que desenvolve, doutora? Mais nos homens do que nas mulheres? Por exemplo, a caspa, joga lá. A caspa mesmo, que é a dermatite seborreica, desenvolve mais, né? Como a Rita falou, o couro cabeludo do homem é mais oleoso do que o da mulher. Então, a dermatite seborreica, o uso de boné e tudo, né? Que eles usam mais que nós, mulheres. Então, tudo faz desenvolver mais a dermatite seborreica, que é a caspa. A caspa. E olha só, o Rubens Naba. Rubens, você estava sumidinho da minha tela. Você está batendo perna aí em Las Vegas, né? Deve ser isso, né? Ele está falando aqui que falou de beleza e ele ama, entendeu? Rubens é um dos cabeleireiros mais conceituados hoje em Las Vegas. Inclusive, eu vou pra casa dele, né? É porque a gente tem amigo que não precisa pagar hotel, não precisa pagar... É amigo que é pra isso, não é verdade? Eu, hein? Eu já falei. Ele só não mandou a passagem ainda, que eu estou aguardando. Também a passagem. Eu quero explorar o Rubens Nava e o Thomas. Olha só, tem recadinho de economia de novo? É isso mesmo? Tá bom. Hum, eu falo de novo, nós vamos voltar, porque quando a promoção é boa, ele sempre volta aqui na tela do Taí para Todos. E nós vamos falar de quê? Da IESO, que é a maior empresa de mobilidade elétrica da nossa região. Quanto que você está gastando com combustível? Quanto você gasta com estacionamento, IPVA, aplicativo de transporte? Isso pode chegar no mês até 600 reais. Durante o ano, pode chegar até 7 mil reais. É muito gasto, eu tenho certeza disso. Chega de gastar essa fortuna. Vou te apresentar a solução perfeita. Ó, está aqui na minha tela. Linda, moderna e sofisticada. Tá bom pra você? É a nova scooter elétrica da IESO, que se chama Y500. Com ela você está livre de quê, criatura? De todos esses combustíveis caros que andam por aí. E também você fica livre do emplacamento, livre do IPVA e da habilitação também. É isso mesmo. De acordo com a nova resolução do CONTRAN 996, do dia 15 de junho de 2023, isso tudo caiu ladeira abaixo. Agora, a grande sacada é a promoção do Taí para Todos. Ela custa 10 mil reais. Mas falando o que viu aqui no programa, você vai pagar 6.990 em 12 vezes sem juros. Lembrando que a IESO tem loja na cidade de Barra Mansa, Resende, e em breve na Vila Santa Cecília, na cidade de Volta Redonda. E eu vou estar lá fazendo a cobertura do fervo, tá bom? Quer saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui na tela? É fácil. Vai lá no WhatsApp, 249-8106-1996. IESO, meu amor, a maior empresa de mobilidade elétrica da nossa região. Compre agora e dê-te ao gasolina. E você já sabe do último detalhe. Se não for IESO, esquece. Vá para a vida, mas vá de IESO. É simples assim, tá bom? Tem mais uma coisinha que eu ia falar. Nós íamos falar, sabe o quê? Sobre banho frio e banho quente. Isso interfere mesmo? Interfere. Pode falar. Banho frio e banho quente interferem totalmente. Por quê? O banho quente, né? Tem gente que quando no inverno toma aquele banho pelando. Que aparece uma sauna no banheiro, né? É, então ele acaba agredindo a haste do cabelo, né? E aí aumentando a oleosidade. Então tem muita diferença. Pacientes que já tomam, eu falo assim, sempre tomam uma... Ai, doutora, frio? Não, morno para frio, pelo menos, para não fazer essa agressão ao fio, nem o aumento da oleosidade no couro cabeludo. E isso, vamos lá, Bonita. Isso acontece com a pele também? Quem tem a pele oleosa, vai aumentar também? Com toda certeza. Até porque a Amanda, além de tudo, é minha amiga e do nada, né? Então ela fala, ela sempre me recomenda, amiga, nunca lave o rosto no banho, porque a gente tem uma tendência a deixar a água mais morninha. E eu, no meu caso, além da oleosidade, eu tenho bastantes poros dilatados. E a Amanda fala que quando a gente lava o rosto com a água mais geladinha, ajuda a deixar a pele mais niveladinha, os poros mais fechados. Mais matizadas, né? Exatamente. E uma pele dessa fica mais fácil de trabalhar na maquiagem? Ah, com toda certeza, né? Uma das coisas que prejudica muito o acabamento da maquiagem é a textura que a pele fica. Então a acne, os poros dilatados, dá aí uma prejudicada. Nossa, querida, vamos lá. Quem quiser ser uma representante da Bioestrato, se eu sei que a Bioestrato é mais ou menos quantos estabelecimentos? Já passou de 100, 200 estabelecimentos? Aqui na região? É, na região. A gente já tem uma média de mil clientes. Mil clientes, olha que delícia. É porque pegam 24 cidades, né? Sim. 24 municípios. Principalmente também, eu vejo que região dos lagos também, vocês também são bem fortes, assim como a audiência do Taí para Todos lá, né? Eu acho legal isso. Contribuidor, né? Na verdade, a Bioestrato já está no Brasil todo e até alguns países. E a gente vem fazendo esse trabalho aí, esse trabalho bem orgânico, da pessoa mesmo experimentar, de sentir a qualidade do produto, né? Não só a gente falar. A gente trabalha muito com a consultoria e com as parcerias mesmo. A gente sempre indica os pacientes, os clientes que chegam até a loja, o PDV, procurando um produto, dependendo da coisa, tem que procurar um dermatologista, né? Dependendo, é o cabeleireiro, é o nosso parceiro, por isso que a gente está sempre aqui no programa, sempre trazendo os profissionais de ponta, né? Que a gente confia no trabalho, agradecer as meninas aí que vieram. Elas assinam embaixo a Bioestrato, assim que é bom. É, e assim, exatamente por isso, porque a gente entrega, a gente faz a consultoria capilar nos pontos de venda também para as nossas consultoras. Beijo, beijo, beijo. Obrigado pela presença mais uma vez, adoro belas informações aqui na tela da Band. Criatura Divina, você que me deu essa audiência, já sabe, amanhã, terça-feira, compromisso marcado ao vivo. Eu aguardo por você. Beijo no corpo, que a alma agradece. Sempre fui. Obrigado, até amanhã pela audiência. Grato. Tchau. 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 Tchau.